Aí galera, terminei de dar um banho aqui na Nutella Mostrar pra vocês o shampoo Eu costumo dar banho nela Esse shampoo, eu vou secar porque a orientação A orientação é essa, tem que secar Vou mostrar aqui pra vocês, não é a primeira vez que eu indico Esse shampoo aqui, tá? Ele vem em embalagem de 500ml Esse aqui é uma embalagem maior de 3 litros Comprei pela internet Mas essa marca aqui, tem mais ou menos Uns 4 anos que eu descobri Por conta dessa benzoína Ela faz com que a pele da cachorra não tenha Tanto machucado de pele Ela tinha muito problema de pele, a Nutella Então eu passei agora, a gente ficou sem um shampoo Praticamente um mês Começou a aparecer algumas feridinhas na pele dela Porque ela tá aprontando pra caramba Tá brincando muito, tá se machucando E fica essas feridinhas aqui, ó Hoje chegou o shampoo Deu banho Dez minutinhos aí com o shampoo Agora eu vou secar ela Mas isso aqui é um remédio, cara Pra ela Pra você aí que tem cachorro Que tem problema de pele Já gastou grana E vai em veterinário Vai pra um lado Vai pro outro Costuma utilizar um shampoo aí Que eu não vou falar o nome dele Que eu não tô ganhando nada com isso Esse aqui eu tô ganhando o quê? Resolveu minha vida E o valor de 3 litros aqui É praticamente o valor De 500 ml do outro Tá? Quem cuida de cachorro aí Que tá tendo problema Ele vai saber qual é o nome do shampoo Frasco pequeno E muito caro, tá? Então eu recomendo você fazer um teste Com esse shampoo Pode procurar Isso aqui já foi uma dica De um rapaz De um agropecuário Na época Que eu falei pra ele Que eu não tava me aguentando mais De ter que ficar pagando Shampoo caro, né? Então ele me indicou Essa dica aí pra vocês Novamente Que eu já tenho um outro vídeo Mais antigo Que eu falo sobre esse shampoo E agora eu vou fazendo Fazendo outro Tá? O rendimento dele é muito bom Espuma bastante Tá? E tira mesmo a sujeira do cachorro Além da questão do tratamento aí, né? Ela ali Tá toda toda Bora na tela secar? Bora? Vou secar ela E semana que vem Eu dou outro banho de novo com ele Aí ela vai zerar de vez Os machucadinhos dela É justamente por conta disso aqui, ó Essas brincadeiras dela aqui Com esse pneu Mais Diversão, né? Ela se amarra com esse pneu Então Vamos deixar brincando Então é isso aí Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau